Fala galerinha ligada no meu canal do YouTube, um bom dia a todos aí Galera, mais uma vez peço a vocês que se inscrevam no meu canal Deixem um likeão pra mim lá, com que tudo o meu canal crescer Posso estar compartilhando vídeo diferente aí Galera, hoje eu tô trazendo aqui uma ferramenta que eu procurei na internet Procurei minha loja pra poder comprar Passei maior perreio pra poder tirar, sacar a capa do rolamento desse carro E não consegui, vou mostrar pra vocês aqui a engenhoca que eu inventei Eu vi alguns vídeos lá, pessoas com martelo, com marreta, batendo e tudo Funciona também, mas essa que eu fiz aqui foi prática, eu tive a ideia Veja bem pra vocês verem aqui como é que funciona Peguei um pedaço de metalom Serrei o ferro mais ou menos na medida, com a chapa, tá vendo? Mais ou menos na medida ali que dá ali certinho, que encaixa dentro do rolamento Coloquei isso aqui, e essa aqui pra ele não passar Aí você coloca no rolamento Vou mostrar pra vocês como é que funciona, faz favor pro cinegrafista Esse cinegrafista meu é filézinho demais Aqui galera, chega de passar sufoco com sacar rolamento Aqui ó, tá vendo? Você coloca a parte por dentro aqui ó, pra sacar a capa Olha só pra você ver que maravilha Aqui, você colocou lá ó Vai batendo aí já vindo já, tá vendo? Tem que ter paciência ó Mas pelo menos você não pega rolha e não estraga peça nenhum Olha lá, já tá vindo, tá vendo? Ó Você vai fazendo ó Ó, sem dor de cabeça lá Já tá vindo aonde que já tá aqui ó, tá vendo? Ó Ó, vai devagar ó Ó que maravilha ó Tá vendo? Ó Pode pausar aí que depois eu vou colocar Olha aí galerinha Pra vocês verem ó Facinho, facinho Não levei 5 minutos pra poder sacar isso aqui ó Só com paciência lá pra vocês verem ó Ó Vai batendo devagarzinho Olha como é que sai Ó Mamão com açúcar sem simplificar nada ó Ó Olha lá Já tá na ponta ó Ó Ó Olha que filé galera Olha Olha ali galerinha Olha Olha Aqui ó Olha Olha aí galera Ó Ó Ó Ó Ó Ó só pra você ver Ó Olha aí Olha só pra você ver engenhoca que eu fiz a evolução Agora olha aqui Filma eu aqui Agora eu te fico perguntando Por que que as casas de peça eu não invento isso aqui? Será que é pra poder ter trabalho? Você vir lixar, estragar o cubo, fazer isso tudo? Errado pô Ajuda a gente Olha só pra você ver Fiz a ferramenta aqui Não demorei muito Tá vendo aqui? Mamão com açúcar Tudo limpinho aqui Agora limpo Passo Passo um paninho aqui de leve Né? Lubrifico na hora de colocar o retenho todo E aí tá tudo zero hein? Beleza? Fica uma dica pra vocês aí Isso aqui gente Não serve só pra esse carro não Pra 310 não Serve pra qualquer sprinter Desde que você tenha De tirar a capa do rolamento ali Sem usar lixadeira Pneumática E nem nada aí Beleza? Fica uma dica no meu canal aí Depois que tiver tudo montadinho Se mexe tudo Eu volto com o vídeo aí Pra poder mostrar a vocês aí Valeu, muito obrigado Bom dia a todos E aí E aí